Olá amigos, hoje eu e o meu marido estamos indo em Almeirim, não é a vida? É, fica junto a Santarém. Perto de Santarém e nós vamos estar com um casal amigo que eu já apresentei a vocês. Logo mais a gente vai se encontrar e passar o dia juntos. Quantos quilômetros daqui e lá? Cerca de 300. Cerca de 300 quilômetros até lá, ok? Então, vem conosco em mais este passeio para vocês conhecerem um pouco mais de Portugal. Não é a vida? É, é sim. Então, bora lá. Gente, e nós, a caminho de Almeirim, olha o que tem na nossa frente. Vamos, Fosca! Já atravessamos a fonte do rio Dejo. Bora lá! Bem-vindo, Almeirim. Oh, chegamos em Almeirim. Olha só como é a entrada. É uma arquitetura bem antiga, não é a vida? É grande. É grande, é. E é gira, viu? É bem bonitinha. E já estamos chegando na casa dos nossos amigos. Muito bom isso. Muito bom. Chegamos e agora nós vamos almoçar. Não é, Alzira? É sim. Olha só os amigos conversando. Uma amizade que nasceu para ser eterna. Olha só. A arena de Almeirim. E nós vamos no restaurante Pinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi o filmeiro que diz tudo. É de Samora, mas não falha. Havia aqui um restaurante. Coisa boa, estar com os amigos. Esse pão chama-se pão caralhota. Olha só. O pãozinho, meu menino, se chama caralhota. É como se chama caralhota. É como se for à padaria e pedir este pão, ninguém estranha, é o normal. É como se for à padaria e pedir este pão, ninguém estranha, é o normal. É como se chama caldeia. Só começou, era assim, um salão com um forno na lanha, uma mesa comprida. E nós íamos lá comer. Era essa ditação de pão caralhota e caralhotas com bifes. E era a sogra, era a sogra do dono, que estava ali a fazer os pães e a tirar. Olha só, que maravilha. Olha a famosa solta da pedra. Olha só que maravilha. Vamos saborear esta delícia. Que delícia. Vamos, vamos, vamos. Um dia feliz, chefe de báfano. Um dia feliz. Um dia muito especial. O que? Vamos, tá ruim. Vamos, tá ruim. Carofa, não é? Carofa, olha, nem inicia. Muito mal. Muito mal. Vamos admitir de adorno. E nós vamos almoçar. Já almoçamos. E agora vamos embora. Está chovendo Olha aqui Isso eu tenho que mostrar Olha só, gente Olha o nome disso aqui Onde tem o pão Olha só É isso Chamaram a minha atenção Para mostrar o nome Olha só É isso aí Vamos atrás das Caralhotas de Almerim E vamos que vamos Olha, é uma terra com muita história Mas não tem história Não tem um momento E tem história de há 500 anos Já para aqui vinham os reis Passar férias Tudo Ah, sim Mas não há que um único Colossos do rei Tudo isso Tudo, tudo nada existe Não, nunca tinha ouvido falar em caralhotas Não, nunca tinha ouvido falar em caralhotas Aqui estão as caralhotas Tem, olha lá Vamos levar Deixa eu levar umas 10 É isso? É Gente, a menina já pegou as caralhotas Quanto que eu pago? Você é brasileira? Sim, sou brasileira Ah, olha só Carioca Está vendo? Maravilha Eu acho que foi isso Fica tudo certo Gente, é assim Coloca o dinheiro aqui E aí a máquina dá um troco Aqui Vocês vão ver já, já Olha Ela vai colocar o dinheiro na máquina Agora o troco Aqui E aqui Que maravilha 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 Pronto, já fomos buscar as caralhotas E agora já vamos passear um pouco, não é? Casou onde estamos Porque não há cara nenhum vestígio histórico Porque é que era o palácio O palácio Era aqui E quem é que casou? Foi a filha do rei do Manuel I Ela não casou Saiu daqui Saiu daqui Olha a mãe Agora vamos ver De Espanha Era um mês De ajo Pois na época, não é? Aqui é o palácio O jardim da república Agora a senhora Chegando ali É a professora falando Sobre a história De um menino, não é? Uma cidade Rica em história Precisa ter história Precisa ter pelo menos Um momento Tem imensa história Santaremos É das cidades mais antigas de Portugal Vem desde a fundação de Portugal Foi uma conquista do rei D. Alfonso Henrique Estónia E Portugal De engraça para vocês Aqui são os depósitos António Depósitos da adega cooperativa Aqui guardam o vinho Ah, muito bem Os vinhos Olha, a maioria é isto que está aqui à direita Vinhas, vinhos, vinhos Olha lá Vinhos e mais vinhos Que lindo que aceio, viu? Gosta da natureza Não gosta mal? Eu amo a natureza Amo a natureza Gostar de ver os campos do Ribadejo Pronto Aqui é muito agrícola Esta terra é muito agrícola Estão no vinho, não é? Vinhos, vinho branco Era o vinho É um tejo, esse aqui? Sim Aqui está tão pequenininho Agora está vazio Isto é por marés? É por isto? Pois Sente-se aqui a maré De marés Está maré baixo? Vem de Espanha Exatamente O quê? Há uma cidade no Brasil que é Santarém Tem, isso mesmo Ah, nesse dia Aqui é uma igreja muito antiga Não estava muito bem Eu vou não me lembrar o nome de São Francisco Só para a igreja de São Francisco Foi muito antigo E já não vem Nota-se que é meio antiga Já é Santarém, não é? Aqui podemos vir a pé Agora, o senhor, o que está? À esquerda Aqui é para contornar Aqui é o mercado Aqui é os painéis mais bonitos Que há das leis Porto dezo Aqui É da vila-vo-la-deva Aqui encosta Enquosta É tudo ruim É de ruas moiramas É pequenininhas É do mais estreito Olha que estreito As lojas e a vida que os tinha Históricas Aqui era o Banco de Portugal Aqui era o Banco de Portugal Aqui era o Bernador seguinte É o Rosa da Marcena Olha, está à venda É o Jardim Portas do Sol Coisa linda O que é isso daí? É uma muralha, não é? É uma muralha? Olha, aqui foi a conquista Santarém Conquista aos Mouros Era o rei Primogal Que era Dom Afonso Henriques Sim E aqui era o Castelo dos Mouros Não é? Ah Portanto, foi aqui que Houve a batalha, não? E o rei e as tropas Venceram os Mouros E entraram em Santarém Ah, e essa ruína aí? Agora, vamos lá Tu via aqui casas dentro Não sei como é que era Pois Há 900 anos Houve uma batalha Aqui ainda tem as muralhas E essa ruína É uma parte do Castelo dos Mouros As tropas Escondiam-se, não é? Com as setas Dias-se setas naquela altura Foi Para ver quando o inimigo chegava Não vê? As ameias com o buraco Sim, sim Que era para o lado de fora Não seria de mim Aqui é o rio Tejo O rio em frente é o Meirinho Lá em frente é o Meirinho E nós estamos nas Portas do Sol Neste castelo dos Mouros Onde Dom Afonso Henrique Combateu E conquistou Santarém Então você é todo mundo Ah, é, exatamente Olha lá Cada Cada pilarzinho Deste Tem um buraco no meio Santarém Foi uma cidade Desde sendo Muralhada Embora com características Especiais A sua Alcácila Respondeu O primitivo Defensivo Cáscara Vamos lá É isso, não é? Olha só que coisa linda Isto é Santarém É isso mesmo Santarém O rio Matés Gente, olha O sol nasce Nesta direção Por isso é que é chamada Porta do Sol Olha lá E lá é o Tejo Olha, é o rio Tejo E lá é Santarém Tá? Vamos mostrar As portas do sol E vamos embora Vou mostrar pra vocês Gente, olha que coisa linda Quando o sol nasce Ele entra Por esta porta Por isso É que se chama Porta do Sol Olha que coisa linda Viram? Que coisa maravilhosa Um ponto mais De Portugal Para vocês verem Simplesmente Maravilhoso Aqui é o Tejo Que vai pra Lisboa Desaguar No Atlântico É Lisboa Que vem De Espanha E assim Eu termino Este passeio Aqui Nas portas do sol Em Santarém Um beijinho a todos E fiquem com Deus Tchau meninas Tchau 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 pessoal Dá tchau Vida Dá tchau 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 Antônio Tchau Adoramos o passeio Adoramos estar Adoramos estar com vocês Nós saímos Nós saímos da porta do sol Jardim Em Santarém E fomos conhecer A horta Do nosso amigo Senhor Antônio Vejam que coisa linda Ficamos encantados Com tanta dedicação Olha o canteiro De cebola E aqui ele tem muita coisa Olha estas uvas Olha Que coisa linda Olha isso Gente Pouve galega Espinafre Olha que coisa linda Framboesas E os tomates Que coisa maravilhosa Olha os figos Que coisa linda Cheia de figos Pés de laranja Pés de flores O seu Antônio Está de parabéns Isso é feijão verde Olha os morangos Olha só Coisa linda Um pouquinho De como as pessoas Aproveitam Os seus terrenos Mesmo na cidade Aqui em Portugal Olha Pés de péssegos Pés de péssegos Maravilhosa Adorei Olha que coisa maravilhosa Olha Gente Que coisa linda Olha o tamanho Da cebola Que coisa linda Pronto Olha E é na cidade Olha isso Gente Estão vendo Para vocês terem Uma ideia Do capricho Olha Na cidade Olha isso Viu? E estes péssegos São das árvores Do senhor Antônio Lá do terreno Olha que coisa linda Gente Isso é maravilhoso E também temos Cebola Abóbora Limões Tudo que veio Do terreno Deles Olha que coisa Maravilhosa Burgete Que ele colheu Lá E vocês viram Gente Eu fiquei Encantada Com tudo E agora Nós vamos Embora Espero que vocês Tenham Gostado De ver Um pouco Mais Do nosso Passeio E essas Coisas Maravilhosa E tudo isso Nós ganhamos Neles Olha que coisa Linda Gente Nós Adoramos Então Beijo grande A todos E fiquem com Deus Tchau pessoal Tchau linda Tchau Até o próximo Passeio Tchau